A Nodos Brasil foi criada há 10 anos atrás, com o intuito de atender o comerciante, organizar os seus equipamentos de informática dentro das lojas. E hoje nós atendemos várias empresas do varejo. Começamos com padaria, hoje a gente está no grande varejo. Na feira nós trouxemos os armários lockers para recebimento de mercadoria e de entrega de mercadoria. São armários inteligentes com cinco tecnologias diferentes. São soluções para o comércio, porque são adaptáveis a vários tipos de balcões e cada comércio tem o seu balcão diferenciado. E nós adaptamos os nossos produtos a cada situação de lojas diferentes no mercado. São suportes para monitores, suportes para máquinas de cartões, suportes para impressoras. São kits também que compõem todos os equipamentos utilizados nos PDVs. Também tem os tótens de autoatendimento, check-outs e adaptações em PDVs de supermercados e restaurantes. Ajuda a atender melhor o cliente, porque ele consegue visualizar a operação ao mesmo tempo que o operador de caixa está fazendo o seu pagamento, montando o que ele vai pagar. Nós fornecemos para todo o território nacional, inclusive agora vamos começar a exportar para o Equador. Uma rede de lojas de farmácia está querendo o nosso suporte no Equador. Não importa o tamanho da sua empresa, a quantidade de equipamentos que você tenha na sua loja, nós conseguimos atender todas as suas necessidades. Por isso que o grupo Nodos Brasil foi criado, para ajudar a organizar o seu comércio. Nós estamos em Vinhedo, interior de São Paulo, e o nosso site é www.nodosbrasil.com.br Vamos lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma